Por que a água está se tornando escassa? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a água doce, que representa apenas 1% de toda a água utilizável, está se tornando cada vez mais imprópria para o consumo humano, por causa da poluição. Em segundo, é preciso lembrar que desde a Revolução Industrial, o consumo de água vem aumentando muito, com o aumento da população da terra, a intensificação das atividades industriais, a prática da agricultura extensiva e o fenômeno da urbanização. Finalmente, da conjunção desses fatores, surgiu o fato mais grave, a poluição, que desde então, vem num ritmo crescente, contaminando as águas fluviais e reduzindo sua disponibilidade. A humanidade tomou um susto quando constatou esse fato. E mesmo diante desse quadro desfavorável, continuam a persistir práticas como desperdício. O homem continua utilizando mal a água que tem. Nossa! Mas então não tem jeito! Tem, tem sim! Mas não é muito fácil. É preciso, em primeiro lugar, que a população da terra se conscientize da necessidade de utilizar bem a água de que dispomos. Iniciativas nesse sentido já estão acontecendo, inclusive por meio da cobrança pelo uso da água dos rios, como aqui no Brasil. Mas o maior problema refere-se à pobreza, que está relacionada com a falta de saneamento, principal causa da poluição. É preciso, em primeiro lugar, que está relacionada com a água dos rios, que está relacionada com a água dos rios. É preciso, em primeiro lugar, que está relacionada com a água dos rios. É preciso, em primeiro lugar, que está relacionada com a água dos rios, que está relacionada com a água dos rios, que está relacionada com a água dos rios. É preciso, em primeiro lugar, que está relacionada com a água dos rios, que está relacionada com a água dos rios. É preciso, em primeiro lugar, que está relacionada com a água dos rios.